Como completar todas as tarefas, elementos, chácara do ar? Aqui não tem enrolação, a única coisa que acontece vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar no Criador ou Escola com o Gabriel GF na loja. Que Deus abençoe, todo mundo que tem uma pena, eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal Gabriel GF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas e depois que eu termino de gravar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal Gabriel GF Tarefas, o link está na descrição. Pouse em um santuário elemental, pra gente completar essa missão, quando você clica no nome da missão, aparecem várias exclamações no mapa. E essas exclamações são os locais onde você pode estar completando essa missão, então é só você selecionar algum deles e você vai completar a missão. No meu caso, selecionei isso aqui da direita em cima, então é só você marcar aqui e a gente vai cair lá. E chegando aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pousar bem aqui nessa partezinha e pronto, completou uma missão ali na esquerda em cima. Percorra a distância planando, essa missão ela é muito tranquila, é só você pular do ônibus de batalha e abrir o seu paraquedas e ficar planando até completar essa missão. No meu caso, olha só, a missão foi completa na esquerda em cima, sem eu nem ter chego aqui no chão. Então eu completei ela muito rápido, é só ficar planando aí com a asa delta. Pule enquanto usa a roda de ar. Pra gente completar essa missão, é só vir aqui no santuário de ar, que é esse daqui da direita em cima, como eu disse pra vocês no primeiro desafio. Pegou aqui a dominação de ar. Aí é só você apertar o botão de atirar, né? O botão esquerdo, aí você ativou a dominação de ar. Agora é só você ficar pulando aí 5 vezes até completar aí na esquerda em cima. 3, 2, 1, desafio completo. Cause dano a oponentes com armas de longo alcance enquanto estiver no ar. Vocês viram que eu acabei de pegar aqui o rifle de assalto? O rifle de assalto, ele é uma arma de longo alcance. Ou você também pode completar essa missão com uma sniper, por exemplo, né? Um rifle de precisão. E depois disso é só você encontrar aí um jogador. Encontrando aqui o jogador é só você atirar sempre quando você estiver no ar. Você pula e atira, pula e atira até você completar essa missão. Pulou, atirou, pulou, atirou. Então você vai fazer isso até você completar tranquilamente, tá? Bem de boa. Pulei, atirei, pulei, atirei. E desafio completo ali na esquerda em cima. Você tem que sempre atirar enquanto você estiver no ar. Use o pulo de ar para chegar ao moinho ou ao outro moinho. Então você vai precisar aqui da dominação de ar, tá? Nesse local que eu já mostrei pra vocês no primeiro desafio. E agora a gente vai vir pra cá, ó. Nesse local aqui do lado do portão pavoroso, onde eu tô mostrando pra vocês aqui no mapa. Eu já vou mostrar pra vocês com mais detalhes, tá? Chegando aqui no local é só você pular. Ah, eu pulei aqui e completou a missão, só que espera um pouco. Vocês estão vendo ali que tá quebrado o moinho de vento. Então eu entrei aqui numa outra partida pra mostrar pra vocês aqui o moinho de vento. Ele tá bem aqui na frente. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que simplesmente apertar duas vezes o botão de pular até você pular aqui nele. E pronto, seu desafio vai ser completo. E o local do mapa fica bem aqui onde eu estou mostrando pra vocês. Em cima aqui do portão pavoroso. Mas fica tranquilo que se por acaso alguém destruir aqui o moinho de vento, completa a missão tranquilamente. Como vocês viram aqui no vídeo. Percorra a distância fora de pontos denominados. A dica que eu dou pra vocês é vocês pegarem a dominação de ar, tá? O poderzinho aqui do ar. E agora vocês vão ativar ele. Ativou. A partir desse momento já vai estar contando a sua missão. Ali na esquerda já tá com 254 de mil. Então é só você percorrer, ó. Já tá com 332, tá vendo? Você vai ter que percorrer fora de pontos denominados. Então, basicamente, você não pode chegar nos locais com nome. Você tem que percorrer a distância estando em locais que não tem nome no mapa. Então essa missão ali, ó. Já foi completa ali na esquerda em cima. Simples e fácil. E ensinei vocês a como fazer todas as missões. Não esqueça. Vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoia no Criador. Eu escolho o GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apanando. Eu tô sempre ajudando vocês. E vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas. E depois que eu termino de gravar todas as tarefas lá. Eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal GabrielGF Tarefas. Essa fotinha vermelha que tá aparecendo aí na tela. Deixa o like aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!